Panelaço, cartazes e o pedido para garantir a sobrevivência. A feira hippie está parada há três meses por conta da pandemia. Dona Osmarina calcula o prejuízo. Mais de oito mil reais. Já tem feirantes muito passando fome, passando necessidades. A gente queria o olhar diferenciado do poder público para a nossa feira hippie. Com o novo decreto de flexibilização do comércio de Goiânia, a região da 44 volta a funcionar a partir do dia 30 com a implantação de uma barreira sanitária no local. Mas os 5.600 feirantes ficaram de fora. Por isso, eles se reuniram aqui para pedir o retorno a partir da sexta-feira após a abertura do comércio da capital. Mesmo com a obra do novo espaço ainda inacabada. Teve abaixo assinado e votação para saber quem prefere esperar a entrega da obra ou voltar para as ruas o quanto antes. Quem quer, no dia 3, levanta a mão. O presidente da associação da feira hippie questiona o esquecimento da categoria e o atraso das obras da Praça do Trabalhador. Sabemos que é uma obra que era para seis meses, completou um ano, e os feirantes é a parte vulnerável da região. A feira hippie é a parte vulnerável. Então queremos pedir ao prefeito para que no dia 3 ele possa estar flexibilizando a situação da feira hippie também. A diretora da associação explica que todos estão dispostos também a cumprir as medidas sanitárias. Mesmo montando a feira na rua como era antes, não ficaria aglomerado. A feira é uma feira que acontece a céu aberto, né? Os corredores são amplos e todo feirante que está aqui e os que não estão, a gente tem uns grupos, a gente está passando. Todos nós estamos dispostos a aceitar o protocolo de segurança. A gente vai trabalhar com álcool em gel, a gente vai colocar torneiras com águas potáveis dentro da feira. Como alternativa, mês passado a feira hippie ganhou um portal de vendas na internet, mas em pouco tempo de uso, com um novo decreto, o canal de vendas pode não fazer tanto efeito. A situação já encalhou mercadorias e deixou outros trabalhadores sem renda, como a Elizabeth, que vende roupas e emprega indiretamente mais de 20 pessoas. Tem costureiro meu, tem crianças pequenas, então está vendendo as máquinas, está comendo as máquinas, né? Porque está vendendo quando a gente voltar, não tem nem quando voltar para trabalhar mais, porque não tem nem sobrevivência mesmo, não tem máquina para trabalhar. Uns 12 mil, né? Jogado fora, né? Nesses três meses, porque ninguém vai querer comprar roupa velha mais. O portal online, ele ajuda o portal da feira hippie, por isso que as pessoas não estão piores do que poderiam estar. Mas com a abertura do comércio aqui da região, ele vai cair. E aí é o nosso medo. De máscara, todos ali compreendem que é preciso se proteger, cuidar da saúde. Mas quando a panela está vazia e vira motivo de apelo, cada dia parado, é uma família que não sabe como será o dia amanhã. Tem cinco pessoas que dependem da minha renda, né? A minha sorte é que eu tinha um dinheiro guardado, né? E o feirante que não tem.